Música Deberta assim toda feliz Não sabe o que aconteceu Sua mãe não conheceu Seu pai desapareceu Mas sozinha não ficou Minha tudinha se agostou E lhe deu muito amor Não lhe faltou nada Muito menos carinho Libra seu amiguinho Que afastou a solidão De o altruísta Nossa heroína Miguel era seu irmão Irmão de fria Linda sempre o amor E eles nem lindam Berta que era muito esperta Eu estou em ajudar Fez Miguel se declarar Se o casal puderam formar Berta adora ensinar O braço pode rezar E as letras associa Se o altruísta Nossa heroína Era matador Mas superta Tinha amor O coração Amoleceu E o crime Esqueceu Calvão Calvão Assumiu Sua filha E lhe deu Nome Família E muito amor De o altruísta Nossa heroína De o altruísta Nossa heroína Linda 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 E aí